O acidente ocorreu na BR-158, próximo ao trevo da rua Itacolomi, por volta das 7 horas e 30 minutos da noite desta segunda-feira. Depois da batida, a Saveiro, da Companhia de Abastecimento de Água Sanepar, acabou capotando sobre a pista. O motorista foi socorrido pelos bombeiros. No Fiat Uno estava o motorista e sua filha de 3 anos, Jean-Péterson Schembach, conversou com nossa equipe sobre o acidente. Estava impressionado e chocado, mas agradeceu pelo pior não ter acontecido. O carro a gente consegue, por tempo. Está tudo bem agora então? Graças a Deus sim. Danos foram constatados nos dois veículos. Apesar dos estragos e do susto, ninguém se feriu com gravidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos estragos e do susto, ninguém se feriu com gravidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos estragos e do susto, ninguém se feriu com gravidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos estragos e do susto, ninguém se feriu com gravidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos estragos e do susto, ninguém se feriu com gravidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal.